E aí senhores, tudo certo por aí? Pessoal, já voltei lá da feira de laranja absorvi bastante conhecimento por lá, tem bastante gente ligada à área então, na verdade é todos que estão lá, ou produtores, ou professores, ou vendedor de produto para laranja então dá para se absorver bastante informação então fiquei um dia lá, fiquei meio dia de um dia e meio dia do outro deu um dia completo, já deu para pegar bastante coisa e o restante é ir fazendo que der para a gente ir pegando até chegar às mudas e tudo mais a gente vai aprendendo e depois vai aprendendo a prática como a gente fez com tudo Pessoal, estou aqui na área de mandioca, os 70 alqueiros que a gente vai plantar de mandioca agora deu cresta ali embaixo e os meninos estão para lá, para o outro lado e já abriu os carreadores agora, com o GPS, então agora eu já consigo chegar no meio da roça sem judiar tanto do ranjão aí, bora para o vídeo E aí Ó, enterração bonita E que nem eu falei para vocês outro dia, ó, vocês estão vendo aqui, o terraço faz assim e vai lá onde eu normalmente começo a gravar os vídeos lá para vocês E ele ainda vai para lá, tá vendo, então dá uns três quilômetros de ponta a ponta, tá, fazendo a barriga do do terraceador O Delcrestre está arrumando aqui, né, encabeçando as curvas, né, porque abriu um carreador aqui no meio Para cortar aqui a área de 21 alqueiros, né, que emendou com a de 47 aqui do lado, tá, então aqui divide as duas e ali no meio já tem outro, né, para cortar, porque na hora de fazer a mão de obra A mandioca precisa que tenha carreadores, né, para os ônibus descer com o pessoal Então não pode ser muito longe, né, para eles fazer a carpa, né, a colheita por lote, né, e o caminhão depois também na hora de carregar a mandioca também precisa ter acesso bem batido, né, você não pode abrir um carreador a hora que você for arrancar Esse carreador tem que estar bem batido, bem socado, senão o caminhão vai acabar, né, ficando atolado E já é outro carreador já, ó, e os meninos estão lá no fundão, ó, lá na areia, ó E o que eu desço normalmente antes era aquele lá da beirada lá, né, beirando a mata, ó Então a gente estava sem carreador aqui no meio, ó, abri o outro ali também agora Então esse aqui corta aqui, corta aquele lá e corta o do meio ali, cortou reto também Pessoal, nessa parte aqui, ó, daquela curva ali, ó, até ali onde vocês estão vendo mais vermelho, ele já está pronto, tá Já nivelou com o toco atrás Então aqui é só plantar mandioca, não tem mais o que fazer aqui Esperar chover seria melhor, tá Porque se chove assenta mais o solo e na hora que o trator vai andar afunda menos Menos, tá, mais afunda Porque essa terra está tombada, né Então está bem fofo e é solo arenoso Ó Está bem solta a terra, o que a mandioca gosta é esse daí Tá O Fernandinho está com o subsolador, o outro que a gente tem, de 7 hastes Catando a beirada das curvas, pra ficar menos buraco lá ainda, né Aí subsola com uns 20 a 30 centímetros aí, mais ou menos E tira aquela beirada de buraco Já chegou um pouco das ramas, tá, que a gente está tirando lá da roça que a gente tem plantado esse ano A gente tem pouquinho, né, plantado, uns 5 alqueires só Então provavelmente vai utilizar ela quase inteira Pra plantar essa e ainda não dá, tá É pouca rama E você vê que estão com ramas bonitas, ó Tá vendo Rama comprida, né, rende bastante o plantio As ramas estão saudáveis também Então esse aqui é só um caminhão só, tá O Massir que deve estar trazendo aí, eu não vi Quem foi que trouxe, porque eu estava viajando Mas é, provavelmente é o Massir E lá do outro lado Tô achando que o Fernandinho tá lá pra cima, lá Porque eu não tô escutando o barulho do T aqui Ó, lá do outro lado tem outra carga Tá lá encostado no pé daquela mata, lá Tá, então vai começar plantando de baixo pra cima E vai levando, né, até fechar lá em cima Vamos ver se a gente consegue descer ali pra baixo Mas eu tô achando que não Não sei se eles fizeram carreador até lá embaixo Ah, que fez sim E ali embaixo é um areão da bexiga ali, ó Acho que o máximo é até aqui mesmo Se dali pra baixo eu vou me incomodar Ó, o B&Hzão forçando Olha a diferença da terra Daqui pra baixo aí Aqui ainda você vê uma terra mais vermelha, né Mas lá embaixo é branco, 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 ó O B&Hzão forçando O B&Hzão forçando Tá, então eu vou me vermelha, né Esse trator aí, pessoal, tá com 190 cavalos E ele tá, você pega esses areiãozão assim Com a gradinha 56 disco, ele sofre com 190 cavalos, tá? Então assim, assim que acabar a garantia dele, né? Que eu acho que vence, sei lá, quando ele chegou Mais pro final do ano aí Aí a gente já reprograma ele pra ele ficar com os 230 CV Aí ele fica bom Aí ele vai parar com essas caídas de potência que ele dá E vai manter sempre uniforme Não consegui achar o Fernandinho até agora, não Vamos ver se ele tá lá pro outro lado, lá pra outra barroca que tem do lado de lá Mas ele tá tampando o buraco do terraciador que eu falei com ele cedo Mas essa área é tão grande, pessoal No mesmo lugar que é ruim saber onde eles estão trabalhando Só não achei o Fernandinho E meu combustível tá acabando Que eu acabei de chegar de viagem, né? Eu vim de Prudente e já entrei pra fazenda E eu tenho que ir lá tirar a umidade do milho Pra gente ver se a gente começa a colher a partir de segunda já Então vai ficar pra próxima Amanhã eu tô por aqui de novo Valeu, até o próximo vídeo